O que é isso? O que é isso? Vem pensar! Jogado, jogado! Jogado, 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 seu filho da puta! Vamos ver! Vamos fazer isso! Vai aqui aí, fusão! Ah! O que foi a senhora? Só que essa vez ela não estava chamando para mais liqueur em seu coquetel. Não seja estúpido! Não seja estúpido! Vamos! Vamos! Não seja estúpido! Ou seja, estúpido! Ou talvez ambos! Mas antes de saber isso, eu estava voltando a tomar riscos e tentando salvar as mulheres caídas. Não seja estúpida! Não seja estúpido! 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 Você precisa de uma mão? Não, você? O que é Rodrigo? Eu não sei, cara. Obrigado. Alguém tem que ir encontrar ele. Tudo está sob controle agora. Fica tranquila. Eu imagino que a porta do elevador abriu para uma equipe de muçul. Como eu consegui ver, a única coisa que o meu plano tinha para ir, era que ninguém mais seria estúpido para pegar esse movimento. Onde está Blanco? Onde está? 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 Rodrigo foi tão rico a prize para eles para ir embora. Claro, eu teria que trabalhar para o seu volta, mas eu sabia que os caras estavam querendo o seu líder. quase como eu fiz. Eles não estavam muito longe. Uma vez que eu abriu a porta, eu realmente teria que chegar a um plano. A outra área do local se vem com o fogo de sucesso. Eu estava fechando o segundo lugar. Vou subir para o meu lado. Ele acabou de tomar em debater. A peça! Onde está ele. Ele passa a um plano de a porta. Onde está ele. Tchau! Ah! Rodrigo! Stay down, Mr. Bronco! Rigo, é Max!